A TV Novo Momento hoje conversa com Fabrício Bordon, secretário de saúde aqui em Americana. Fabrício, neste sábado começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Sábado é o dia D. Qual a expectativa? Quem pode tomar a vacina? A vacinação será apenas no sábado? Bom, Lenine, na realidade a vacina, o dia D, a gente tem essa cultura já enraizada, é o dia inicial e é o dia que a gente espera a maior comoção, uma mobilização social para conseguir, já tentar atingir a meta de 95% do público-alvo, que nesse caso são crianças de 6 meses a 5 anos. Então a gente aproveita a oportunidade para convocar os pais que levem seus filhos no sábado. Serão, além dos 24 postos de vacinação das unidades básicas de saúde, mais 12 postos volantes. Quem quiser mais informações a gente tem no nosso site, no saúdeamericana.com.br e pode se informar dos endereços desses postos volantes também. Além do dia 8, que é o dia D, como eu já disse, vamos ter vacinação até o dia 21. Então tem mais alguns dias, umas 15 dias pelo menos, mais ou menos, para que a gente possa atingir essa meta. O ano passado a americana teve 96% das crianças vacinadas. A gente espera, se não repetir, conseguir até aumentar esse número para poder imunizar a nossa população. É uma doença que não temos casos em americana e nem no Brasil há alguns anos, mas existe na África e na Ásia. Então, como hoje a questão toda da globalização e do transporte do dia a dia está muito intenso, a gente não pode bobear. Tem de fato vacinar, é importantíssimo imunizar essa doença. Certo. A respeito da H1N1, já matou gente aqui na cidade, né? Para quem é voltada essa vacina que está nos postinhos? Bom, a vacina da H1N1, ela tem um grupo prioritário que o Ministério determinou. São crianças de 6 meses a 2 anos. As gestantes, as mulheres que deram à luz em até 45 dias anteriores contados, né? Doentes crônicos, que tenham doença crônica renal, doença crônica hepática, um asmático, um transplantado, uma pessoa portadora de síndrome de Down. Pessoas que normalmente têm imunidade baixa e podem vir a desenvolver a gripe. Profissionais de saúde que lidam com, que trabalham em estabelecimentos de saúde também estão dentro desse grupo prioritário e idosos acima de 60 anos. Esse é o grupo prioritário que o Ministério da Saúde determinou, né? Que a gente aplicasse então as doses da vacina contra o vírus da influência. Ela foi adiada de novo, né? A campanha, até que dia vai ficar nos postinhos para o grupo prioritário? Na realidade, a campanha começou dia 15 de abril e infelizmente a gente tem essa dificuldade de conseguir que a população, mesmo sabendo que pode ser fatal a consequência da infecção do vírus, mesmo assim ainda temos pessoas que são resistentes à vacinação. Tem ainda a lenda de que a vacina traz ou causa a gripe, que é um equívoco muito grande. Ao contrário, a vacina evita o aparecimento e a complicação de uma infecção. Então a gente tinha a meta de 80% desse grupo prioritário americano, algo em torno de 25 a 27 mil pessoas. Esse 80%. Já conseguimos alcançar, como eu disse, começou 15 de abril, hoje a gente já conseguiu. O Estado prorrogou a campanha até em função do alto número de casos no Estado, não só de notificações como de óbito, então até dia 14 de abril. Como a americana tem um feriado municipal no dia 13 e 14, haverá um ponto facultativo, a nossa campanha na cidade termina no dia 12 do mês agora, semana que vem. De junho, certo. Quem não faz parte do grupo prioritário vai poder se vacinar, Fabrício? Olha, essa é uma questão muito polêmica e que tem sido recorrente nas nossas entrevistas e a população nos procura nesse sentido. Nós temos de obrigatoriamente seguir as regras do Ministério e da Secretaria de Estado que determina esse grupo prioritário. Ao final da campanha, não havendo a prorrogação da mesma e a gente tendo algum número de doses ainda no município, nós, a Secretaria Municipal de Saúde, pretendemos ampliar essa vacinação. Agora, é uma questão ainda que a gente deve estudar a partir da semana que vem com o final efetivo, a gente espera, da campanha em relação ao Estado. Se houver extensão, mais uma vez, do prazo, a gente vai, de fato, manter o grupo prioritário. Certo. Se por algum motivo a pessoa não tomou a vacina e ela apresentar os sintomas da gripe, o que ela deve fazer? É uma pergunta muito importante para as pessoas que, eventualmente, se vacinaram ou não. Porque a vacina leva pelo menos 15 dias para poder fazer o efeito completo dela. Então, eventualmente, a pessoa vacinou hoje e amanhã pode se infectar, sim, e ter alguma consequência. Talvez não tão grave da doença, mas desenvolver a gripe. Se tiver sintomas, principalmente a febre muito alta, 38, 39 graus, tiver dores fortes pelo corpo, tiver a questão da respiração, fica muito difícil. Essa pessoa deve ir ao pronto-socorro para poder ser medicada com o medicamento Tamiflu, que já é distribuído, já temos na rede Nossos Pais, aqui americano, temos no Hospital Municipal, temos no André Luiz, no Hospital Infantil, para que a pessoa possa ter essa aplicação desse medicamento, evitando, sim, a complicação da gripe. Então, é importante se frisar. Se não vacinou, ou mesmo tenha vacinado, tem esses sinais fortes de uma gripe muito forte, repentina, corra até o pronto-socorro, não espere, porque após 48 horas, mesmo com esse medicamento, a gripe pode se agravar. Certo. A TV Novo Momento fica por aqui. Fabrício, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.